Alvarez de Azevedo, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela são quatro representantes da segunda geração romântica da literatura brasileira. Integrada nos valores históricos, literários e sentimentais do segundo reinado, a segunda geração mostra-se menos entusiasmada na sua paixão nacionalista, tão marcadamente manifestada na primeira geração. A aula de hoje, vocês estão vendo aí, é a segunda geração romântica brasileira com figuras como Álvaro de Azevedo, Fagundes Varela, Junqueira Freire, é a segunda geração romântica brasileira, a geração ultra romântica. Olha aqui as características da segunda geração, olha lá, vocês têm o que? É o ultra romantismo, meus amigos, ultra romantismo. É, são os românticos descabelados, a poesia de hospital, oh meu Deus, eu vou morrer amanhã, não morro hoje mesmo. Geralmente são poetas que vivem aquilo que fazem e fazem aquilo que vivem. Tem o ideal de vida que é quase a morte, não é? Perdem-se em aspectos mórbidos da existência, adolescentes que morrem na flor da idade, morrem na flor da idade, não é? Se morresse com 25 anos, morria velho, seninho, vovô, provecta a idade. É, tem que morrer com 19, 20 anos, o que morreu com 15 fez o maior sucesso, bom, mesmo ela nascer morta, não é? Aí é o grande poeta, ah, ultra romantismo, o mal do século, todos tísicos tuberculosos, é o pessimismo, ah, morbidez, paixão doentia pela morte, paixão doentia pela morte, a autocomiseração, é? Ou seja, a piedade de si mesmo, a autopiedade, é, poetas que temem a si mesmo, tem pena de si mesmo, de si mesmos. Ah, normalmente são, ah, ah, nessa época, quase todos faziam direito aqui em São Paulo, ah, participavam das festinhas na faculdade de direito, nas arcadas, nas arcadas, ali o Álvaro de Zevedo fundou a famosa Sociedade Epicureia, Sociedade Epicureia, que era especialista em fazer festinhas, festinhas, as festinhas começavam às nove, nove e meia, lá na São Francisco, lá na São Francisco. E depois continuavam a partir da meia-noite, onde? Em outro endereço, em outro endereço, em qual endereço continuavam as festinhas? Ah, Rua da Consolação, Alameda Sete, ah, Catacumba Oito, Gaveta Nove, ah, faziam festinhas no cemitério, lindamente, uma loucura mesmo. Tem até um caso de uma mocinha de família quase boa, se não fosse ela, a família seria boa, não é? Que participava dessas festinhas, borrou ali mesmo, no túmulo, já estava lá mesmo, fica por lá, é, não é? Ah, ah, os grandes poetas do mal do século, do mal do século aqui, ah, o mais importante poeta foi Álvaro de Zevedo, Manuel Antônio Álvaro de Zevedo, morreu, meus amigos, com 20 anos, 20 anos incompletos, já estava ficando velhinho, né? Tinha que morrer, completamente podre, podre, tísico, ah, vocês têm aqui o egotismo, a evasão, a autopiedade, a autoironia, não é? A autoironia, às vezes, é tão radical que beira o nonsense, o nonsense, ironiza-se a si mesmo, adolescentes ricos até, ricos, perdidos em devaneios, devaneios da realidade, e tendo como único objetivo a própria morte. Um traço interessante do Álvaro de Zevedo é o satanismo, satanismo, quem não conhece, quem não conhece, as obras do Álvaro de Zevedo, aliás, a Unicamp, esse ano, está pedindo, né, a noite na taverna, noite na taverna, são contos macabros, contos macabros de ambientação satânica, era uma taverna perdida no tempo e no espaço, entram vários adolescentes, estão loucos, moídos de tanto ópio, conhaque, cada um devaneando, tendo vivido a mais louca aventura, a mais louca aventura, satanismo, noite na taverna. Ah, e olha aqui, as características mais importantes, egotismo, evasão, autopiedade, autocomiseração, ironia, a ironia de si mesmo e o satanismo, a ironia de si mesmo e o satanismo, o satanismo. As obras do Álvaro de Zevedo, as obras do Álvaro de Zevedo, quais seriam, quais seriam? A mais importante, a única que publicou em vida, Líria dos 20 Anos, poesia lírica, poesia lírica, macário, macário, teatro, né, teatro, conde lopo, conde lopo, noite na taverna, os contos macabros de ambientação satânica, os contos loucos do nosso amigo Álvares de Azevedo. Vamos ler uma das poesias mais famosas da literatura brasileira. Lembrança de morrer, lembrança de morrer, que dá a justa ideia desse pessimismo, dessa morbidez que tomou conta dos nossos poetas da segunda geração. Acompanhe conosco, então, lembrança de morrer, como epígrafo do Schellen, não é? No more or never more. Vamos lá? Lembrança de morrer, no more or never more. Quando meu peito rebentar-se a fibra que o espírito enlaça a dor vivente, não derramem por mim nenhuma lágrima em palpebra de mente. E nem desfolem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como deixa o tédio do deserto, o poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobro de um cineiro. Como o desterro de minha alma errante, onde o fogo insensato a consumia. Só levo uma saudade é desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Só levo uma saudade é dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas. De ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas. De meu pai, de meus únicos amigos, poucos, bem poucos, e que Deus zombavam quando em noites de febre endonecido minhas pálidas crenças duvidavam. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um suspiro nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Só tua, mocidade sonhadora, do palo e do poeta deste flores, se viveu, foi por ti, e de esperança de na vida gozar de teus amores. Beijarei a verdade santa e lua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descansem no leito solitário na floresta dos homens esquecida, a sombra de uma cruz e escrevam nela. Foi poeta, sonhou e amou na vida. Sombras do vale, noites da montanha que minha alma cantou e amava tanto, protegei o meu corpo abandonado e no silêncio derramai-lhe canto. Mas quando, pelo dia, a ave da aurora e quando a meia-noite o céu repousa, arvoreiros do bosque abri os ramos, deixai a lua prantear minha lousa. Tadinha da mamãe, que por minha tristeza te definhas. Além de Álvaro de Azevedo, nós temos outros poetas, outros poetas. A segunda geração foi muito fecunda, muito produtiva. Vocês têm, além de Álvaro de Azevedo, o melhor, Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Fagundes Varela. Olha o Casimiro de Abreu aqui, bonitinho, é saudade da infância, não é? É um tema quase obsessivo, quase obsedente, saudade de um tempo que já passou, saudade da irmãzinha bonitinha, dos beijos da mamãe, dos abraços do papai, dos afagos da irmã. Quem não conhece seu belo, seu belo poema, Meus Oito Anos, que está no seu livro Primaveras, ó, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Casimiro de Abreu, saudar da pátria, idealização da pátria e do passado, não é? Da pátria e do passado. Ele é autor também de uma canção do exílio, uma canção do exílio, é inspirada na bela canção do exílio do Gonçalves Dias, sem aquela força expressiva, sem aquela virilidade estética, que nós notamos em Gonçalves Dias, já um esgarçamento, não é? Uma coisa meio açucarada que nós notamos na poesia do Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu. Olha lá que bonitinho. Casimiro de Abreu, saudade da infância e idealização da pátria. Além de Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Junqueira Freire, o grande monge Junqueira Freire, é o conhecido poeta da dúvida, poeta da dúvida. Junqueira Freire parece que não se dava bem com o papai. E ele resolveu ser padre, entrar para o seminário. Mas, ao que consta, ele não tinha muita vocação. Mas ele insiste, 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 e fica entre essas duas vidas. A vida monástica e a vida mundana. É, a vida monástica e a vida mundana. Porque, enquanto ele ficava no claustro, aquele quarto fechado, sozinho, solitário, em que o monge, em que o religioso tem que ter pensamentos de assésia mística, ascensão religiosa, o Junqueira Freire não tinha nenhum tipo de pensamento de assésia mística. E a única coisa que ele queria era a morte. A morte como a grande solução para os males. Desejo de morte, desejo de morte. Além de Junqueira Freire, Fagundes Varela, Luiz Nicolau Fagundes Varela, que já, de uma certa maneira, aponta para a terceira geração. É um poeta de transição, da segunda para a terceira geração. O estandarte é o de verde, é o Enxietto, é o Evangelho das Selvas. A sua obra mais famosa é o Cântico do Calvário. É um poema lindíssimo, uma elegia. Elegia é um poema feito em homenagem a alguém que já morreu, ao morto. Ao filho dele, Emiliano, que morreu. Morreu muito jovenzinho, muito bebezinho. Conta a sofoca, não sei se é verdade, não é? O Fagundes Varela fazia lá São Francisco. São Francisco participava da Turminha da Consolação. Catacumba 7 e Gaveta 9. Aí ele se casa. Se casa com uma atriz de circo. Olha o nome da tipa, olha o nome da menina. Ritinha Sorocabana. Sabia de tudo a Ritinha. Casou-se com ela, tem um filho, Emiliano, Emiliano. E ele é convidado para uma festinha lá na Consolação. Acho que inauguração de uma catacumba nova, sob nova direção. Aí ele foi lá. Volta. Ele e a gente, trebados, quadrebados, pentebados, caindo pelas tabelas. Dormem. De manhã, meus amigos, ao acordar, descobrem com terror que tinham dormido em cima do moleque. Mataram o menino afogado. O pimpolho não teve nem tempo de respirar para morrer. É. E para ele, o Fagundes Varela escreveu o famoso cântico do Calvara. Eras na vida a pomba predileta. Não adianta mais, não é? Já foi. O famoso cântico do Calvara, do Luiz Nicolau Fagundes Varela. Já considerava, apesar desse traço trágico na sua vida, um poeta de transição da segunda para a terceira geração, abandonando esse açucaramento romântico. É evidente que nós temos ainda um certo tom de segunda geração, ultraromantismo, mas já aponta a poesia de Castro Alves, que é o que veremos na próxima aula.